Música Olá, com o dólar em alta, os destinos nacionais têm atraído cada vez mais turistas brasileiros. Oportunidade para revelar o potencial do país para os nossos maiores consumidores. E para fazer uma avaliação dos avanços do setor nos últimos anos e falar das perspectivas para o futuro, convidamos Júnior Coimbra, Secretário Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, tudo bem para nós do Ministério do Turismo? É um prazer enorme em participar desse programa da NBR e estar aqui na companhia de vocês. Bom, secretário, o Brasil é tão diverso, são tantas possibilidades que fica até difícil de escolher, né? Olha, é um país continental, né? Um país com mais de 8 mil quilômetros de litoral. Nós temos uma diversidade muito grande de opções de turismo no nosso país. Hino do sol e praia, que é o nosso principal atrativo, as cachoeiras, o turismo de aventura, o turismo cultural, o turismo religioso. O nosso país tem uma abrangência muito grande, um leque de opções muito grande, de gramado com friozinho, ao nordeste, a bonito no Mato Grosso do Sul, ao Pantanal. Então nós temos uma diversidade, uma gama de opções para a nossa gente brasileira e para a população do exterior, enorme. Atrativos que a gente fica em dúvida para onde é que a gente vai primeiro. Agora a praia lidera a preferência dos turistas, né? Com certeza. O nosso quesito sol e praia, o nosso mar, as nossas águas têm uma temperatura... Agradável, né? Agradável, exuberante e atrai a nossa população. Nosso povo brasileiro, o nosso público interno, tem uma atração muito forte pelo mar, principalmente as nossas águas do nosso mar nordestino. E o público do exterior também é a mesma coisa, tem uma atração muito forte pelo nosso sol e praia. E eu tenho certeza que o turismo do Brasil, a tendência é só crescer. O Ministério do Turismo tem procurado fomentar de todas as formas as políticas de turismo do nosso país, a fim de que a gente possa estar cada vez crescendo mais o nosso potencial turístico. Nós temos realizado grandes eventos, como a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo no ano passado, em que nós tivemos um acréscimo de quase um milhão de pessoas a mais em relação 2013 a 2014. A nossa perspectiva para o 2016 com as Olimpíadas é exuberante, é extraordinária. Nós conseguimos agora um grande feito, que é a liberação do visto de turista norte-americano, turista dos Estados Unidos e do Canadá, para que ele possa vir para o nosso país sem que ter o direito da reciprocidade. Isso vai ser um grande ganho para o turismo do país. Eu acredito, nós estamos muito entusiasmados, que no ano que vem nós tivemos 6 milhões e 400 mil turistas do exterior no Brasil no ano passado, e a nossa perspectiva é que a gente possa atingir a marca dos 7 milhões de turistas do exterior. E o nosso turista brasileiro, que viaja internamente com muita frequência, e com esse item da alta do dólar, nosso turista nacional está viajando cada vez mais nos nossos destinos nacionais. Isso nos deixa felizes, isso deixa o nosso setor aquecido e é um quesito muito importante. Bom, exatamente o que eu ia perguntar, né? Esse é o momento de viajar pelo Brasil? Olha, o momento do câmbio dificulta mais a saída do brasileiro. Nossa moeda, até bem pouco tempo, estava equilibrada em relação ao dólar, mas hoje aí no patamar dos 4 reais, realmente dificulta, aumenta muito o custo para o brasileiro ir para o exterior, para gastar no euro ou gastar no próprio dólar. Isso tem estimulado a nossa população brasileira a visitar os nossos destinos. Os nossos hotéis estão cheios, o índice de ocupação da rede hoteleira brasileira está satisfatória com o nosso público brasileiro viajando, e nós temos procurado estimular isso. Nós, do Ministério do Turismo, agora no mês de novembro, vamos lançar campanhas publicitárias, mostrando os nossos atrativos nacionais, mostrando a viabilidade de se viajar pelo país. Porque tem muita gente que conhece vários países da Europa, conhece os Estados Unidos, conhece a África, conhece a Ásia, mas ainda não conhece os nossos destinos. Muitas pessoas do nosso país, primeiro, fazem a opção de viajar lá fora, e o nosso conselho agora é que se gaste o nosso dinheiro aqui no nosso país. Inclusive, nas nossas pesquisas, nos oito primeiros meses do ano, o gasto no exterior do nosso turista brasileiro já diminuiu em quase 5 bilhões de reais. O último ano foi um ano de 2002 ou 2003, que nós tivemos saldo na balança comercial do turismo. Eu acredito que esse ano nós haveremos de ter um saldo positivo na balança comercial do turismo. Agora, apesar de o cenário ser positivo, para conhecer o Brasil, vale aquela velha regra, né? Planejar, enfim, com antecedência, para poder conseguir preços melhores, né? A viagem de improviso geralmente fica mais cara. Então, a nossa orientação é que as pessoas se planejem. Mas o turista brasileiro, ele geralmente, ele se programa com seis meses de antecedência a sua viagem. Ele compra o seu pacote de viagem com antecedência. Geralmente, ele tem um custo-benefício maior. Viajar de última hora, geralmente, a gente pega tarifas aéreas mais caras, pega tarifa nos hotéis mais caras. Então, a programação, o planejamento no momento de viajar, é o ideal para o nosso turista interno. Bom, se está mais fácil para o brasileiro conhecer o Brasil, para o estrangeiro, então, está mais fácil ainda por causa do dólar, né? Olha, com certeza. O que o estrangeiro vem procurar aqui no Brasil? Com certeza, a população do exterior, a facilidade com a valorização da moeda deles e em detrimento da desvalorização da nossa, a perspectiva dele vir para o Brasil, ela é muito maior. Nós temos procurado melhorar a cada dia a estrutura do turismo brasileiro, as políticas do turismo brasileiro, para que a gente possa competir de igualdade de condições. Porque, por exemplo, o turista norte-americano, por exemplo, ele faz opção por sol e praia, mas antes de vir para o Brasil, ele tem o Caribe lá mais próximo. Então, nós temos que ter atrativos maiores, atrativos melhores. Então, o Brasil hoje, com relação ao Caribe, com relação a qualquer outra parte do mundo, o Brasil tem esse atrativo, além das belezas naturais. Nós somos, pela Organização Mundial do Turismo, o primeiro lugar no mundo em belezas naturais. Os nossos atrativos naturais são os que mais encantam a população do mundo. Então, eu acredito que, nesse momento, com essa diferença que está aí no câmbio, a perspectiva é de que nós possamos receber um maior número de turistas estrangeiros, tanto em 2015, quanto no ano que vem, que é o ano das Olimpíadas. E aí, nesse caso, a Copa do Mundo deixou um legado positivo nesse sentido? Com certeza. A Copa do Mundo deixou um legado extraordinário para o Brasil. Nós éramos no quesito estádios de futebol, as praças esportivas. Nós estávamos lá entre os 50 em qualidade de estádios. Hoje, nós somos entre os três primeiros do mundo em qualidade de estádios. A nossa população, hoje, é a terceira maior população que viaja, que se desloca de avião, que faz viagem aérea no mundo. Isso significa dizer que os nossos aeroportos tiveram um ganho enorme com a realização da Copa do Mundo. Foram ampliados, foram melhorados. A qualidade da receptividade dos nossos aeroportos, do próprio atendimento da nossa população, melhorou demais. Inclusive, na pesquisa que foi realizada pelo Ministério do Turismo no pós-Copa do Mundo, 95% das pessoas que vieram para a Copa do Mundo disseram que voltariam para as Olimpíadas. Se nós tivermos quase um milhão de pessoas que vieram do exterior na Copa do Mundo, com certeza esse público será elevado e muito mais, até mesmo porque as Olimpíadas é um evento que tem uma dimensão muito maior do que a Copa do Mundo. Nós tivemos na Copa do Mundo 32 seleções. Agora, nós temos 205 nacionalidades participando das Olimpíadas. Então, é um evento... Nós tivemos 15 mil jornalistas do exterior no Brasil, na Copa do Mundo. Nós teremos 25 mil jornalistas nas Olimpíadas. Nós tivemos voluntários, em torno de 25 mil voluntários na Copa do Mundo. Nós teremos quase 100 mil voluntários nas Olimpíadas. Então, é um evento em que movimenta todo mundo. Para se ter uma ideia, são 11 milhões de ingressos que vão ser vendidos, que estão sendo vendidos para as Olimpíadas. Na Copa do Mundo, esse número me parece que era em torno de 3, 4 milhões de ingressos. Então, o Brasil será visto por mais de 5 bilhões de pessoas pelas redes de televisão em todo o mundo, nas Olimpíadas. Nós seremos mostrados para mais da metade da população do mundo. Isso vai dar uma dinâmica, uma divulgação muito grande para todo o nosso país. Tem que se tirar da ideia, aquele conceito de que a Olimpíada vai acontecer no Rio de Janeiro e mais cinco capitais no futebol. Mas a população que vai para as Olimpíadas, que vem para as Olimpíadas, ele não participa só das Olimpíadas. Ele aproveita para dar uma esticadinha no Amazonas, para conhecer o turismo de aventura, o nosso turismo de natureza, para ir no estado de São Paulo, para ir conhecer as nossas ilhas, para ir conhecer o nosso Pantanal, para ir conhecer o nosso Jalapão, lá no meu estado do Tocantins, para ir conhecer a nossa Palmas, no estado do Tocantins, que inclusive sediou os Jogos Mundiais Indígenas, que foi um sucesso. Então, nós temos uma perspectiva de que o nosso país irá melhorar e melhorar a cada dia o fluxo de chegada de turista estrangeiro. E a nossa população, que hoje, na pesquisa nossa do ano passado, 62 milhões de brasileiros viajaram no decorrer do ano, num total de 206 milhões de viagens. Então, o nosso povo está viajando, o nosso povo está se movimentando, e a perspectiva com a melhoria da renda, com a melhoria da capacidade de arrecadação da nossa gente, é que o nosso povo possa estar viajando a cada dia, viajando mais. Bom, diante de tudo isso, o turismo, então, é bastante importante para a nossa economia, tem um peso importante para a nossa economia. Olha, hoje nós representamos, no mundo, o turismo representa 10% do PIB mundial. No Brasil, o nosso índice é um pouco menor. Nós representamos apenas 3,7% do PIB nacional. Mas nós somos o quinto item da balança de exportação do país. Nós só temos quatro itens que estão na frente do turismo. É uma cadeia que envolve 52 atividades econômicas. Então, são mais de 3 milhões de brasileiros que vivem do turismo. São mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de empregos direto. Isso, quando vai para emprego indireto, passa de 10 milhões de pessoas que sobrevivem dessa indústria. E eu tenho certeza, e se você for analisar a construção de uma indústria têxtil, e for analisar a construção de uma indústria hoteleira, de um hotel, de qualquer atividade no segmento do turismo, a balança, você gasta menos no turismo e arrecada mais. E o resultado é mais rápido. Então, nós estamos nos preparando para os próximos anos. O nosso ministro Henrique Eduardo Alves está dando uma dinâmica muito grande para o Ministério do Turismo. E nós estamos empolgados e animados com essa indústria brasileira, que é a indústria sem a chaminés, a nossa indústria do turismo. Tá certo, secretário. Obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia. E a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se encontra no próximo programa.